Como eu me sinto quando eu tô menstruada, me sinto incomodada. É um desconforto realmente, pra mim pelo menos. Aí sem contar que a gente não consegue trabalhar direito. Eu acho que é um problema hormonal, porque muda completamente o nosso corpo. Eu acho que é um problema hormonal, porque muda completamente o nosso corpo. Eu não vou dormir bem, né? Será que é a outra? É um problema. Eu vou dormir bem, né? Eu quero estar com você. Eu quero ir no ar. 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 É um cúmulo. Eu quero ir no ar. Tô precisando dormir mais. A mais engraçada é porque ele sentiu que realmente é o símbolo. Não tem como você virar de um lado e ir pro outro, tá? É horrível. Quero ver como vai ser seu dia hoje. Meu dia vai ser um pouco pesado. A gente não imaginava que a questão de não poder se mexer muito à noite, a gente ficar sempre com aquele receio de sempre ficar quietinha. Eu nunca imaginei realmente que isso pudesse interferir no sono. Muda tudo. Tem uma noite de sono legal. Realmente não é só hormonal. Com essa experiência eu pude ver que o sono é muito importante. Eu sempre falava pra ela, né? Ela falava, cara, é impossível que você esteja assim por causa disso. Você é estressada. É impossível agora? Agora fala pra todo mundo. É impossível? Não, não é possível. É impossível. Eu quero estar com você. Legenda por Sônia Ruberti